Uma prática sustentável que estimula a economia local. Em Canoinhas, o programa Moeda Ouro Verde incentiva o consumo de frutas e verduras de produtores locais e a prática da reciclagem. Os canoinhenses trocam produtos recicláveis pela moeda ouro verde, que pode depois ser utilizada em compras no mercado municipal. A cada quilo de material reciclável que você entrega, você ganha direito a 50 centavos da moeda ouro verde. Na conversão, um ouro verde equivale a um real. Papéis, papelão, plásticos, embalagens PET, alumínio, ferro, latinhas de cerveja, latinhas de refrigerante, garrafas PET, qualquer material que seja reciclável, vidro, principalmente vidro também. O senhor Nazir trouxe 18 quilos de recicláveis e já trocou pela moeda ouro verde. Agora ele pode trocar essa moeda por alimentos saudáveis no mercado público municipal. O programa Moeda Ouro Verde se concentrava basicamente no mercado público municipal e tinha algumas ações itinerantes. Mas agora ele está mais itinerante ainda, partindo para vários bairros. O Alto das Palmeiras está recebendo pela primeira vez o programa nesta semana. Sogra, cunhada do meu filho, de um outro inquilino que mora no apartamento nosso lá também. Então, reunimos tudo. Em vez de ficar na rua lá, às vezes levam fora de hora. Então, nós juntamos tudo lá, eu separo e trazemos para a feira. Limpa, aproveita tudo isso aí, separado e dá ajuda, dá para fazer a salada. Aí eu decidi porque eu estava com esse material ali, né? E daí eu separei tudo e disse assim, vamos levar, vamos aproveitar, que depois à tarde a gente vai lá na feira e pega os produtos para o consumo. E é claro que o programa também traz inúmeros benefícios aos produtores rurais. Agora o pessoal dá um destino correto ao seu material reciclável e trazem aqui, né? Trocam ali, pegam a moeda ouro verde e vêm aqui e trocam também por um alimento saudável, né? Um alimento bom para levar para casa, fresquinho também. A gente já percebeu que veio clientes novos que antes não vinham na feira, né? E agora estão vindo porque eles trazem o seu reciclado, pegam a moeda ouro verde e vêm trocar por produtos. E nossos produtos, a gente que planta, vêm direto do produtor, então é muito bom. Então eles chegam aqui, por exemplo, no nosso box, os produtos que nós temos eles trocam aqui e daí vão para frente. Aí a gente dá o troquinho, às vezes, por exemplo, deu R$ 14,00. Ele tem R$ 15,00 de moeda, a gente dá R$ 1,00 de troco, né? Para incentivar, que era para ser só para trocar, mas outra vez ele vem e troca de novo, né? E assim vai indo. É muito bom. R$ 15,00.